Opa, aqui é o Marcos Eduardo e vamos aí ao resumo das notícias BNB Shen terá atualização que vai congelar toda a rede se houver algum tipo de tentativa de roubo Olha só, então esse novo fork vai implementar um gatilho de pânico Que interromperá a produção de blocos na rede caso sejam detectados ataques, tá? Então em períodos anteriores, quando a Binance teve problema em relação ao BNB Ela simplesmente chegou aí pro pessoal que trabalha com nós, enfim E falou, ó gente, vamos paralisar aí o negócio? Pessoal, todo mundo paralisou, né? Então assim, tem gente que ainda chama o BNB de um ativo descentralizado E gente, vamos ser sinceros, embora tecnicamente ele tenha um determinado grau de descentralização Ainda assim, a Binance que manda, né? Tem também gente que fala, ah, XRP é uma criptomoeda descentralizada Não, não é descentralizado, tá? Então vamos entender, descentralizado mesmo, só o Bitcoin Agora, que alcança um nível muito alto de descentralização A ponto da gente poder chamar de criptomoedas Aí sim, a gente tem várias opções A gente tem, por exemplo, a da Cardano, a Solana, a Polygon Matic, a Avalanche Avax, Tron, enfim A gente até pode considerar como descentralizado Só que, verdadeiramente e de forma definitiva, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo aqui É só o Bitcoin mesmo Só que agora você pegar BNB, XRP, moedas que são, assim, de empresa O Tron, né? O TRX Que é de uma empresa Tem-se outro, enfim, né? Aí é centralização, né? Então, assim, tem muita gente que vê isso e fala Ah, tá vendo? A gente tá vendo aqui uma ação de descentralização em relação ao BNB Mas não, cara, BNB nunca foi descentralizado, né? Pô, cara, pensa só Se a Binance quebra hoje Vamos pôr, a Binance sumiu do mercado Acabou o BNB, meu amigo Acabou Claro que, daí também a gente vai ter problema no mercado todo Vai chacoalhar tudo Até o Bitcoin vai desvalorizar e vai lá pro chinelo Só que Ainda assim A gente viu a queda da FTX Que nem era tão... Gente, a FTX não tinha volume Não era nem perto do volume da Binance A Binance é 5, 10... Era 5, 10 vezes mais a internacional, né? Juntando com a americana Era 5, 10 vezes maior do que o da FTX Então você viu a quebra da FTX Abalou o mercado Agora imagina a queda da Binance, né? Bitcoin recupera depois disso 2, 3 anos recupera Agora BNB não volta mais não Entendeu? Binance quebrou Deu golpe Sumiu do mapa BNB não volta Não volta, amigo Né? Vai ter lá Desvalorização de 99,9% Daí O pessoal vai ver aquelas valorizações Ah, valoriza 100% Mas não é recuperação Pro preço original É 100% em relação ao preço atual Se o negócio custa Tem muito joguinho, inclusive De portal de notícia Que usa isso pra fazer clickbait, né? Ativa o valoriza 100% Ele caiu 90% Custava 100 reais Caiu 90% Foi pra 10 reais Daí de repente Ele vai pra 20 reais Então em tese Ele valorizou 100% Mas 100% do valor atual É de 10 pra 20 Ele teria que Se você visse uma matéria Recupera 100% do valor Do seu topo histórico Aí sim Aí sim é uma recuperação Total Recuperação de 100% Aí em relação ao seu topo histórico Aí beleza Voltou a valer 100 reais Só que valorização de 100% Pra quem desvalorizou 90 Não é recuperação de valor Tá? Então o pessoal usa muito isso aí Pra fazer um clickbaitzinho Pra fazer você clicar ali No videozinho Na matéria Mas no fim das contas Não é nada relevante Como realmente parece Tá? Então enfim Então Binance aí Tá criando esse gatilho do pânico Tem suas vantagens Suas desvantagens Né? Uma interrupção de rede É algo negativo É algo que pode causar Uma desvalorização do ativo Porém Esse mecanismo É o que desincentiva Até certo ponto Hackers Roubos E pode de fato Reverter transações Para beneficiar Corretora Pessoas As empresas que forem roubadas Mas Né? Isso daí É uma prova Que o ativo é centralizado Eu não vejo problema nenhum Em trabalhar com ativo centralizado Eu não vejo problema Em trabalhar com dólar Não vejo problema Em trabalhar com real O meu problema É que um ativo Ele se apresente Como descentralizado Quando não é Né? Eu por exemplo Tenho um probleminha Com o XRP Porque eles falam Que eles são descentralizados Né? Daí isso Um tipo de discurso Que eu tenho Um pouquinho de aversão Né? Em relação ao BNB A Binance Ela Eu pelo menos Nunca vi eles falando Que é descentralizado Mas eles também Não falam que é centralizado Entendeu? Então eles ficam ali Vamos ficar quietinho Que é melhor pra gente É mais ou menos Esse tipo de postura Então no fim das contas Né? Vão ter suas vantagens E desvantagens Eu sou o holder de BNB Eu acredito no projeto Eu acredito Na Binance Eu acredito que pode Ter um crescimento Ainda muito forte Porém Eu não penso assim Que ah O segredo pra ganhar dinheiro Com criptomoedas Tá em BNB Não é um ativo Já muito bem estabelecido Pra ter grande valorização Né? Igual o Bitcoin Gente Dá pra ganhar dinheiro Com o Bitcoin Dá Mas a riqueza A prosperidade A alavancagem O negócio Não tá em Bitcoin Tá nas moedas menores A gente tem que Ter isso em mente Dá pra ganhar dinheiro Com o Bitcoin? Dá Só que Vai ganhar muito mais dinheiro O cara que entrar Naquela moeda Que tem um volume baixo Que tá mais suscetível A valorização Ele entrar em um determinado período Antes de Haver um aumento Significativo de volume Depois que aconteceu O aumento E a moeda já tá bem estabelecida E não adianta querer pegar o bonde andando Open AI Fecha acordo Para usar Arquivos de agências De notícias Então eles vão licenciar Parte dos arquivos De textos Da app Desde 1985 Para treinar seus sistemas E empresas vão estudar Como usar Inteligência artificial Nas notícias Tá? Então já tem Inclusive Muitos portais de notícias Que utilizam Inteligência artificial Em quase tudo Pra desenvolver Quase tudo Que você vê Por aí E as pessoas Ficam só Monitorando Alguns pontos Mas a tendência É que a inteligência artificial Esteja em tudo Em todos os momentos Em tudo Quanto é coisa Que você for fazer Você for imaginar É uma tendência A nível mundial Tá? Muitas pessoas Estão aí Chorando Reclamando Porque estão perdendo Seus empregos E a grande verdade É que quem é Que vai sobrar? Vai sobrar Profissionais Excepcionais Tá? Não tô falando De profissionais Regulares Profissionais bons Profissionais excelentes Só vão sobrar E vão sobrar Aqueles que Trabalham com Inteligência artificial Os programadores Ou que entendem Até certos Até certo ponto Sobre inteligência artificial Esses são os únicos Profissionais Que eu vejo aí Em um futuro próximo Realmente Conseguindo sobreviver Corretoras voltaram A listar XRP Após vitória Da Ripple Nos tribunais Então olha só Kraken Coinbase Kraken Gemini Bitstamp E Crypto.com Estão entre as exchanges Que voltaram A apostar No token Da Ripple E Cizi Ressalta Que a Binance Nunca deslistou A moeda Pô Cizi Tá beleza Tá bom Mas o que acontece É que Tava todo mundo Com medo Cara O pessoal Inclusive Tava deslistando Já as outras Criptomoedas Que foram consideradas Como valor imobiliário Só que a questão É que agora A situação pode inverter Né A Ripple XRP Não é mais valor imobiliário Não pode ser considerada Como tal Existe ainda Possibilidade De reverter A situação Existe Mas ela é Ínfima Então outras moedas Como Adacardano Solana Que foram deslistadas De outras plataformas Pode ser Que venham A ser Relistadas Né A gente não sabe Não temos certeza Mas Mas a ideia É que Essa pedrada É Se Esse acidente Esse ataque Que o mercado Das criptomoedas Recebeu Tá fazendo Ele ficar Mais forte Essa daí Que é a verdade